Eu já mostrei hoje que ela pode confiar em mim. Não preciso de amanhã. Amanhã é mais um dia que irei novamente mostrar que pode confiar em mim. Uma boa noite. Bão descanso, está bem? Obrigado, igualmente. Até amanhã. Bom descanso. Da Fias. Por amor de Deus. Está a brincar comigo se pode. Qual era o problema? Eu não tinha de fazer nada. Só iria dormir. Não me fez sentir nada. Ela também não me conhece. Estamos a iniciar agora uma relação. Eu tenho respeito ao espaço dela. Ainda vão filmar-me, é? Vem para o quarto a chorar. Era uma oportunidade de mostrar à pessoa o que eu sou. De começar a confiar em mim. Porque eu não lhe ia pedir absolutamente nada. Ela é que é desconfiada, é que é uma pessoa mal resolvida. Era a minha verdadeira oportunidade de mostrar à pessoa o que eu sou e confiar em mim. E a partir daqui ter um pouco mais de confiança e abertura, que é aquilo que eu procuro numa relação. Eu venho à procura de uma relação, mas as pessoas venham à procura de pessoas bem diferente. Eu estou a brincar. Eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar, só que é assim. Eu é que sei gerir as minhas setorias. Claro, é isso, não é? Eu tenho que respeitar a tua opinião e há as oportunidades de respeitar as tuas. Porque eu vou te responder. É assim, se ter uma renda bem pior, se chegarmos aqui pelo celular não preciso. Isso não vai é para se dizer. Não lhe aceitou uma questão. É isso que eu falo, se eu falo. Eu não lhe aceitou uma questão. É assim, porra. Eu faço a grande diferença. Desculpa. Desculpa. Mas é assim, nós andamos agora para eu dar isso a falar. Não é verdade que as coisas acontecem. Epa, se as dão nem uma tela depois assim nem um início. Vocês estão te impedindo agora. Não é? Por aí? Por aí? Por aí? Por aí? Quero desistir? F***! Estão a dizer que depois da vez eu não desisto? Não tenho empatia nenhuma aqui? Estão a dizer assim, não tenho que dizer isso? Ela não interessa? Não me está a dar... Ela nunca me deu a possibilidade de me conhecer. Está lá só estou dizendo? Estão a dizer que não tenho empatia nenhuma aqui? Quero desistir, rapaz? Desisto?